Bom dia, Manu. Bom dia, telespectadores do Bom Dia, Mossoró. E a dupla Genivan Vale e Tomás Neto aprontou mais uma. Desta vez, não foi com o prefeito Francisco José Júnior, que tem sido alvo de uma intensa fiscalização dos dois. Desta vez, a dupla aprontou na seara política. A dupla se lançou com Genivan candidato a prefeito e Tomás vice numa chapa puro sangue. Será uma luta quixotesca. Afinal de contas, Tomás e Genivan não têm possibilidades de ganhar novos apoios políticos neste momento. Talvez eles estejam apenas tentando marcar espaço para se fortalecerem, mais à frente para tentar suas respectivas reeleições ou para ver se um dos dois se encaixa numa chapa como vice. Quem perde com essa possibilidade de candidatura de chances remotas é o Mossoró Melhor, que antes mesmo das convenções, já sofre uma perda considerável em seu agrupamento. O Mossoró Melhor vai precisar recolher os cacos do estrago da saída de dois vereadores que nem sequer chegaram a apoiar formalmente o projeto do grupo para a disputa pelo Palácio da Resistência. Palácio da Resistência Obrigado.